Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos falar sobre antônimos e sinônimos. Hoje é dia 21 do 9 de 2020. Reparem aí na tela de vocês, ó, a imagem aparece um gelo e um fogo. Vamos descobrir por que a tia Camila trouxe essa imagem para vocês? Essa é a rotina, ó, explicação sobre antônimos, explicação e correção, apostila terceiro volume, páginas 49, 50 e 51. Depois vamos para o livro de atividades, páginas 24 e 25. E o último passo dessa aula é indicação de leitura, um livro que se chama O frio pode ser quente? É o título do livro, hein? Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Antônimos, vamos lá? Milena, quer fazer a leitura deste retângulo que aparece na sua tela, Milena? Sim. Vamos lá, Milena, por favor. Palavra que apresenta significado contrário ao de outros são chamados de antônimos. Muito obrigada, ó. Então, palavras que apresentam significado contrário ao de outras são chamadas de antônimos. Tia Camila está atenta ao chat, tá? Segundo ano. Então, ó, reparem aí, a primeira imagem, ó. Tem um menininho com saco e uma menina, ó, com uma caixa. E aí? Alguém tem alguma sugestão? Reparem a expressão do menino. Qual palavrinha a gente poderia usar? Aqui. Para esse menino. Hum, pesado. Pesado. E para a menina? Leve. Hum, então vamos lá, ó. Pesado e leve. Então, ó, pesado é o contrário de leve. Isso que nós chamamos de antônimos, ok? Vamos para a segunda imagem, ó. A dupla. Vamos lá? Alguém tem alguma sugestão? Limpo. Limpo, muito bom. Ó, para o primeiro porquinho, poderíamos usar a palavra limpo. E para o segundo? Sujo. Sujo, isso mesmo, ó. Então, limpo e sujo são palavras antônimas, ok? Última figurinha, ó, deste slide. Reparem aí na sexta. Cheio. A primeira sexta e a segunda. Milena já deu, ó. Cheio. E a segunda? Vazio. 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 Então, ó, vamos lá, hein? Cheio e vazio, ó. Cheio é o contrário de vazio, ok? Tudo bem até aqui, segundo ano? Podemos seguir? Sim. Ótimo, Milena. Só para não esquecer, hein? Antônimos são palavras que apresentam significado contrário ao de outras, ok? Vamos lá, hein? Estamos na nossa apostila, página 49. Palavras de cá para lá. Vamos lá? Ana Cecília, faz a leitura do número 1, por favor. Sim, tia. Só um minutinho, Ana. Ana, você fica com o número 2, tá bom? Porque Sofia me pediu o número 1. Combinado, Ana Cecília? Tia Camila. Ei, Gabriela. A gente está na apostila nova? Não, ainda não. Aqui na sua tela, ó. Apostila, terceiro volume, página 49. Vamos lá, Sofia. Atividade número 1. Releia essas palavras do poema. Então, ó. Essas palavras foram retiradas do poema visual, hein? Vamos lá, Sofia. Quais são as palavras? Fino. Grosso. Ótimo. O significado de fino é... Atenção às alternativas, hein? O mesmo que o significado de grosso ou é o contrário ao significado de grosso, Sofia? Qual a alternativa correta? O contrário ao significado de grosso. Isso, isso mesmo, ó. Então, vamos marcar o X na segunda alternativa. Esse retângulo roxo foi o que a Tia Camila acabou de apresentar para vocês no outro slide, no slide anterior. Vamos lá, Ana Cecília. Atividade número 2. Quem já fez as tarefas, é só pegar o lápis de cor e ir acompanhando a Tia Camila e fazendo a correção. Combinado, segundo ano B? Vamos lá, Ana? Combinado. Ligue a palavra da primeira coluna ao seu contônio. Vamos lá, Ana Cecília. Iniciar. Qual é o contrário de iniciar? Eu liguei terminar. Correto. Está correto. E saída? Chegada. Isabelle. Qual é o contrário? Chegada. Ah, Ana Cecília já se antecipou. Tudo bem. Ó, chegada. Vamos lá, Isabelle. Depressa. Eu liguei. O contrário de depressa. 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 Vamos lá. Alguém para ajudar a colega? Devagar. Devagar. Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá, Milena. O contrário de animado, Milena. Desanimado. Isso, isso mesmo. Então, observem aí, hein? Desanimado. O contrário de quente, Vitor. Vamos lá, Vitor. O contrário de quente? Frio. Isso, isso mesmo, Vitor. Muito obrigada. Vamos lá, hein? Bernardo. O contrário de manso. Bernardo. O contrário de manso. Um animal é manso. O contrário de manso, ele é? O quê, Bernardo? Vamos lá, Emanuel, que já escreveu no chat para a tia Camila. Responde, por favor. Feroz. Isso, isso mesmo. Feroz. Vamos lá, Maria Vitória. O contrário de moderno. Errado ou antigo, Maria Vitória? O contrário de moderno. Antigo. Isso, isso mesmo. Antigo. E, ó, último par de palavras. Certo. O contrário é? Errado. Ok? Errado. Isso. Posso falar? Por favor. Depois a Gabriela que me pediu a fala. Vamos lá, Ana. É de outra coisa. É porque hoje eu fui na rua com o meu avô. Aí eu encontrei a tia Ivete. Ela falou que era para me mandar um abraço para você. Obrigada, tá, Ana Cecília? Ó, foi bem? Foi recebido. Ok? Vamos lá, hein? Atividade número 3. Agora estamos na página 50. Gabriela, queria falar. Gabriela, vamos lá, Gabriela? Tia Camila. Ei? Você pode voltar no slide anterior e eu estou terminando. Tá, vamos lá. Enquanto isso, o Gabriel vai se preparando que vai fazer a leitura da atividade número 3. Tá, Gabriel? Apostila, página 50. É, só você aguardar que a Gabriela está ainda terminando. Vamos lembrar de desabilitar os microfones. Hoje estamos falando um pouquinho sobre antônimos nessa primeira aula. Podemos, Gabriela, seguir? Oi? Responde no chat para a tia Camila. Não consegui te ouvir. Oi? 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 Ok. Gabriel, encontrou aí a atividade número 3 na página 50, Gabriel? Sim, eu já estava aqui. Ah, então tá. Só um pouquinho que a Gabriela está terminando. Nós vamos para o próximo slide. Está treitinho. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá, Gabriel? Leitura da atividade número 3. Atividade número 3, Gabriel. Ó, observe. Achou, Gabriel? Então, a tia Camila vai seguir, ó. Segundo ano, lembrando que o chat é para conversar com a tia Camila, hein? Sobre dúvidas, ok? Ou quando quer participar e compartilhar. Vamos prestar atenção na aula, hein? Atividade número 3. Observe um dos pares de palavras da atividade anterior, da atividade número 2. Animado e desanimado. Tem uma perguntinha, ó. Como o antônimo da palavra animado foi formado? O que tem na palavra desanimado que não aparece na palavra animado? Responde pra gente, Emanuel. O que tem na palavrinha desanimado que não aparece na palavra animado? Eu sei. É o des. É o des. Isso, é o des, ó. Então, nós chamamos esse pedacinho des de prefixo, ok? Segundo ano, ó. Uma nova palavra pra vocês, hein? Ó, com o acréscimo do prefixo des. Esse pedacinho aqui, a gente chama de prefixo. Combinado? Vamos pra atividade número 4. Quer fazer a leitura, Betina? Gabriela, podemos seguir? Já tá, Camila? E? Espera só um pouquinho pra eu poder copiar. Tudo bem. Por favor, Sofia. Pode falar. Terminei. Tá bom. Sofia. Número 3, eu coloquei bem assim. Adicionamos o prefixo des. Correto. Certinho. Tá correto, tá? Muito bom. Vamos lá? Podemos seguir? Segundo ano? Não. Acelera aí, Milena. Betina, você escuta a tia Camila, Betina? Ana? Sim. Quer participar e fazer a leitura da atividade 4? Não. Não, não. Ei? Não? Não. Ok. Então, vamos lá, hein? Vou passar pro próximo colega. André. Quer fazer a leitura, André? Da atividade número 4, do enunciado? Tia, posso? Vamos lá. Podemos, Milena? Quero. Então, deixa o André, tá, Ana? Oi, Milena. Pode seguir. Vamos lá, André. Com você. O enunciado. Ó, o da tia Camila ficou pequenininho. Se quiser olhar na sua postina, pode. Atividade número 4. Forme antônimos acrescentando o prefixo des no início de cada palavra. Ótimo, André. Como vai ficar a primeira palavra, André? Se eu colocar o prefixo des antes de carregar. Vai ficar como, André? Carregar. Repete, por favor. Tia Camila não ouviu. Descadeço. Oi? Descarregando. Isso, isso mesmo. Descarregar, ó. Vamos lá, Ana? Fazer. Vai ficar como? Se eu acrescentar o prefixo des? Vai ficar desfazer. Isso, isso mesmo. Vamos lá? Quem ainda não participou? Deixa eu te lembrar. Só um minutinho, Milena. Se o colega não quiser, tia Camila passa a vez. Combinado? Combinado. Vamos lá, Nicolas. Obedecer. Acrescentando o prefixo des vai ficar como, Nicolas? A palavrinha. Obedecer. Isso, isso mesmo. Desobedecer. Vamos lá, Isis. Se eu acrescentar o des? Antes de ocupado, Isis. Qual é a palavrinha que vai formar? Desocupado. Isso, isso mesmo. Desocupado. Vamos lá, Ana Cecília. Pendurar. Como fica essa palavra? Com o prefixo des? Despendurar. Ótimo. Você, Sofia. Parafusar. Se eu acrescento des, fica como? Desparafusar. Ótimo. Bettina respondeu também lá pelo chat. Vamos lá, Milena. Pentear, Milena. Qual é a palavrinha? Despentear. Ótimo. Isso mesmo. Abotoar. Vamos lá, Isabele. Como fica? Se eu acrescento o prefixo des? Desabotoar. Ótimo. Isso mesmo. Desabotoar. Amarrar, Maria Vitória. Se eu acrescento des. Como fica, Maria Vitória? Desamarrar. Isso, isso mesmo. Desamarrar. Vamos lá, Vitor. Se eu acrescento des na palavra empregado. Como fica, Vitor? Desempregado. Ótimo. Isso mesmo, Vitor. Desempregado. E contente, Bernardo. Como fica? Se eu acrescento o prefixo des? Des. Vamos lá, Bernardo. A Camila quer você participando também. Qual é a palavrinha, Manoel, que eu consigo formar? O contrário de contente? Se eu acrescento o prefixo des, como fica? Descontente. Isso, isso mesmo. Descontente, ó. E aí aparecem duas imagens, ó. A primeira imagem. Cansar. Repara aí que a menininha está na esteira, ó, mulher. E na segunda imagem, ó. Descansar. Parou. Tem um quadrinho amarelo, ó. Aí na postila de vocês. É verde. É verde? É verde. É porque nessa tela ficou amarelo. Muito bom, Milena. Ao acrescentar o des no início de algumas palavras, podemos formar seu antônimo. A parte acrescentada no início da palavra é dado o nome de prefixo, ok? Nós usamos essa palavrinha na atividade 3 e, ó, agora na atividade 4. Vamos para a postila, página 51. Atividade de número 5. Vamos lá, Milena. Faça a leitura, por favor, da atividade número 5. Sim. Leia outras palavras, Antônio. Pode ler, por favor, Milena. Feliz, infeliz, possível e impossível. Ótimo, obrigada, Milena. Agora, ó, tem uma pergunta. Como o antônimo dessas palavras foi formado? Reparem aí, ó. Feliz, infeliz, possível e impossível. Vamos lá? Quem tem alguma sugestão de resposta? Pode falar. Por favor, Sofia. Ótimo, corretíssimo. Vamos lá, Ana Cecília, que também pediu a palavra. Pode compartilhar. Sim, é só você adicionar o IN e o IN com N, com M, no começo das palavras. Ótimo, olha aí, ó. Tem diferenças, tá, Ana? Acrescentando no início das palavras os prefixos IN com N e o IN com M, ok? Então, agora, nós vamos para a atividade número 6. Quer fazer a leitura, Isis? Da atividade número 6? Lembrem de desabilitar os microfones. Isis, você escuta a Tia Camila? Sim. Quer fazer a leitura da atividade número 6? Sim. Vamos lá? Retiro os prefixos IN com N e das palavras e descubra o antônimo conforme o modelo. Ótimo, então, ó, obrigada, Isis. Tem o exemplo aí, ó. Ingrato, tiramos o IN com N, formou a palavrinha grato. Então, grato, ingrato, são palavras antônimas, ok? Vamos lá, Gabriel. Indelicado, tirando o IN, que palavra temos? Gabriel. Delicado. Hum, muito bom, é isso mesmo. Delicado. Todas as palavrinhas com letras minúsculas, tá? Segundo ano. Vamos lá, Gabriela. Incapaz. Eu tiro o IN, que palavra que fica, Gabriela? Capaz. Isso, isso mesmo. Capaz. Vamos lá, Isabelle. Infiel. Tiro o IN. Fiel. Ótimo. Vamos lá, Nicolas. Indesejável. Tiro o IN. Fica o quê, Nicolas? Alguém para ajudar o colega? Qual é a palavrinha? Desejável. Isso, desejável. Desejável. Inquieto, Maria Vitória. Eu tiro o IN. Que palavrinha tem? Quieto. Isso mesmo. Impessoal, Ana Cecília. Eu tiro o IN. Fica pessoal. Ótimo, isso mesmo. Imperfeito, Emanuel. Eu tiro o IN. Fica que palavra, Emanuel? Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Insegurança. Já apareceu, ó. Segurança. E a última, Betina. Intolerante. Eu tiro o IN. Que palavra aparece, Betina? Tolerante. Agora, ó, ainda na página 51, vamos para a atividade número 7. Numere a segunda coluna, indicando os Antônimos da primeira. Ei, isso é aqui. Eu quero participar. É que eu não pedi pelo chat, porque eu não sei onde está o chat. É que eu estou no celular. Ok. Então, vamos lá, Isaac. Com você. Certo. Onde eu vou colocar o número 1? Em qual palavrinha? Qual é o contrário? De certo? Certo. In certo. In certo. Vamos lá. Alto, Isaac. Onde eu coloco o número 2? Qual o contrário de alto? Baixo. Baixo. E de arrumado, Isaac? Desarrumado. Desarrumado. Grande. Número 4. Qual é o contrário? Pequeno. Pequeno. Isso mesmo. E cheio? Sobrou 1. Qual o contrário? Vazio. Vazio. Então, essa é a sequência. 5, 4, 1, 2 e 3. Ok? O contrário de certo é incerto. O contrário de alto, baixo. O contrário de arrumado é desarrumado. O contrário de grande, pequeno. O contrário de cheio, vazio. Agora, nós vamos lá para o livro de atividades. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a tia Camila? Sobre as atividades da apostila? Vamos seguindo, então. Livro de atividades, página 24. Atividade de número 7. Vamos lá, Isaac? Fazer a leitura, por favor. Consulte o quadro de palavras em seguida e escreva aquelas que você gostaria de atribuir ao gato que você desenhou ao contornar o poema. Escreve o Caparelli. Isso, é isso mesmo. Então, aqui é pessoal. Reparem que as palavras foram escritas com cores diferentes. Grande, pequeno. Agitado, calmo. Sonolento, animado. Vamos lembrar de desabilitar os microfones. Então, aqui essa atividade é pessoal. Você que vai escolher quais palavrinhas escrever para o seu gato, tá? Tia Camila, ó, trouxe uma sugestão. Meu gato é grande, agitado, bagunceiro e sonolento. Vamos lá? Ana Cecília. Ana, você me escuta? Escuta, porque... Então, vamos lá. Como ficou o seu? O que você escreveu? O meu ficou bem assim. Meu gato é grande, animado, calmo, manso, ágil, organizado e... Ixi, peraí. Indelicado. Indelicado. Vamos lá, Maria Vitória. Você? Eu não quero compartilhar, não. Você pode voltar para a página assistente? Então, eu falo sempre ali para o programa. Maria Vitória, a gente precisa seguir, tá? Eu vou voltar um pouquinho. Qual atividade você está? Uma atividade, sim. Ah, o lugar aqui. Qual? Vamos lá? Enquanto isso, compartilha com a gente, Isaac. Como ficou a sua atividade número 7 do livro de atividades? Fiz, eu estou fazendo agora. Ah, então vamos lá. Tudo bem, não tem problema, não. Isabelle. Eu fiz. Que ele é pequeno, delicado, sonolento e manso. Ótimo. Sofia. Eu escrevi. Grande, só. Seu momento, ajo, manso, bagunselho e delicado. Ok. Então, ó. Vamos para a atividade de baixo. Enquanto a colega termina. Observe as duplas. Observe as duplas. Ei, Gabriel. Eu já fiz todas as páginas de português. Vamos lá, hein. Observe as duplas de palavras da atividade anterior. Elas apresentam significados. Ó, grande, pequeno. Ágil, calmo. E aí? Elas apresentam significados semelhantes ou significados diferentes? Responde para mim, Milena. Pequeno e grande. Tem significados semelhantes ou diferentes? Diferentes. Diferentes. Vamos marcar o X, então. Agora, vamos para a atividade número oito, ó. Complete o quadro com os antônimos das palavras. Vamos lá? Fala para mim. Espera aí um pouquinho, hein. Isis. Qual é o contrário de fechado, Isis? Vamos lá. Ana Cecília. Qual é o contrário de fechado? É. Isso. Isso mesmo. Yasmin. Qual é o contrário de ganhar, Yasmin? Perder. Isso. Isso mesmo. Perder. Qual é o contrário de contente, Sofia? Eu creio descontente. Pode ser. Pode ser. Tia Camila colocou aqui triste, mas está correto de vocês também, tá? Corajoso, Emanuel. Qual é o contrário de corajoso? Medrô. 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 Já Camila colocou covarde, mas pode deixar o seu assim. Coordenado. Longe. Qual é o contrário de longe, Isabele? Vamos lá, Isabele. Qual é o contrário de longe? Alguém para ajudar a colega? Perto. Certo. Isso mesmo. O contrário de quente? Tia, mas quente. Não sabe. Ok. O contrário de quente, Milena? Isabele, o seu telefone está habilitado. Qual é o contrário de quente? Prio. Prio. E o contrário de rir? Alguém que ainda não participou e quer participar agora? O contrário de rir? Isabele, o seu microfone está habilitado. Ó, o Isaac respondeu para a Tia Camila lá pelo chat chorar. O contrário de leve, Sofia? Sim, posso ver. Calma. O contrário de leve, Sofia? Pesado. Pesado. Vamos lá, Isis. Já apareceu. O contrário de pouco, muito. E agora você, Isis. O contrário de barulho, Isis. Isis. Vamos lá, Mãe Cecília. O contrário de barulho é calmo. Silêncio, Ana. Silêncio, tá? Ó, silêncio. Sofia, eu acho que é o seu microfone que está habilitado. Terminamos aqui a página 24. Vamos agora para a página 25. Vamos lá, segundo ano. Se organize aí. Atividade número 9. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por uma das opções de antônimo do quadro. Então, ó, letra A. Aquele gato caminha de forma elegante. Vamos lá. Qual palavrinha do quadro eu posso trocar? Qual palavrinha trocar? Não, perdão, segundo ano. Qual palavrinha do quadro é o sinônimo de elegante? Perdão, segundo ano. O antônimo. Já Camila está com os assuntos da aula na cabeça. Qual o contrário, o antônimo de elegante? Alguém? Desagreitado. Desagreitado. Ótimo, Ana Cecília. Como que fica a frase? Então, Ana Cecília, aquele... Continua. Gato caminha de forma desagreitada. Ótimo, correto. Vamos lá, Isabelle. Letra B. E qual é o contrário de curtos? Minha prima tem um gato com pelos curtos. Qual é o contrário de curtos, Isabelle? A palavrinha está dentro do quadro. Longos. Isso. E como fica a frase, então, Isabelle? Lê pra tia Camila. Minha prima tem um gato com pelos curtos. Isso, isso mesmo. Correto. Vamos lá. Letra C, Sofia. Qual é o contrário de pouca? Muita. Como fica a frase, então, da letra C, Sofia? Gatos têm muita habilidade para saltar. Isso, isso mesmo. Ó, gatos têm muita habilidade para saltar. Último, letra D, hein? Ó, contrário de grossos, finos. Né? A palavrinha que sobrou dentro do quadro, ó. Os bigodes do gato são finos e sensíveis. A frase da letra D ficou assim. Agora, nós vamos para a atividade número 10, que está na página 25. Vamos lá? Ah, forme palavras. Forme palavras. Vamos lá, Milena, por favor. Reescreva a frase. Não, atividade número 10. Ah, forme palavras ligando as colunas e escreva os antônimos que você criou conforme o modelo. Obrigada. Então, ó, aqui aparece o prefixo des e o prefixo in. Vamos lá? Ó, a primeira, hein? Já está feita. Piedoso, contrário de piedoso. Ligamos no in, ficou impiedoso. Abrigado, Ana Cecília. Eu vou ligar no des ou no in, para formar o antônimo de abrigado. Em qual prefixo eu ligo? Vamos lá, Isabelle. É, é para falar como ficou a... Isso. O nome? Ah, tá. Isso. Deixa eu chamar a partilha. Primeiro, eu ligo justinho daqui. Desabrigado. Isso. Então, eu ligo no prefixo des e escreva a palavrinha desabrigado. Vamos lá, Milena. Ana, possível. Eu ligo no des ou no in? Para formar o antônimo de possível. Qual é o contrário de possível? Isso. In, possível. Ótimo. Muito bom. Agora, hein? Sofia, afinar. Eu ligo no des ou no in? Para formar o antônimo. Des. Des. E qual foi a palavrinha que formou, Sofia? Desafinar. Desafinar. Isso mesmo. Vamos lá. Preciso. Eu ligo no des ou no in? E está aqui. Sotia. Vamos lá, Ana. Avra. Qual palavra, tia? Aguarda aí que você é a próxima. Está pronto para a Ana. Eu liguei no in. In. No in. E qual? A palavra formou in. Ótimo. Isso mesmo. Ânimo. Já está pronto. Ó. Foi ligado no des e formou o antônimo desânimo. Vamos lá, Isaac. Com você agora. Prudente. Eu ligo no des ou no in para formar o antônimo de prudente? In. In. Formou qual palavrinha, Isaac? Prudente. Imprudente. Vamos lá. Ó. Próprio. Eu vou ligar em qual? No des ou no in? Para formar o antônimo. Isso. Isso mesmo. No in, ó. E formei o antônimo impróprio. E a última, ó. Produtivo. Vou ligar também no in. E vou formar o antônimo improdutivo. Terminamos aqui a nossa correção do livro de atividades. Ok? Segundo ano. Podemos seguir? Sim. Sim. Vamos lá. Ó. Tia Camila trouxe para você. Tia Camila. Ei. Você pode voltar naqueles. Eu vou terminar com os colegas e volto com você, tá, Gabriela? Ó. Indicação de leitura. Vamos lá, hein? Vale a pena anotar aí, ó. Ó, quando for comprar um livrinho, esse é muito interessante. Ou pesquisar aí sobre ele. O livro pode ser quente? É o título do livro. O frio pode ser quente quando o grande pode ser pequeno? E o feio pode ser bonito? Tudo depende do jeito que a gente vê. No livro, o frio pode ser quente? Uma pergunta, hein? Pro leitor. A autora Jandira Mansur nos mostra de forma muito divertida e com situações do dia a dia que a maneira como vemos as coisas pode atribuir a elas diferentes definições. Então, ó. O que vocês estão vendo aí com fundo vermelho é a capa. E, ó. A segunda imagem é a contracapa, ó. Que fica atrás do livro. E aí tem escrito curto e comprido, grande e pequeno, cheio e vazio, bom e ruim. São jeitos de as coisas ser, mas também são maneiras de a gente ver. Então, todas essas palavrinhas que a tia Camila leu, ó, são palavras antônimas, ok? Segundo o ano. Então, ó. Este é o título do livro. O frio pode ser quente? Curiosidade pro leitor, hein? Fica a dica de leitura. E aqui, ó. É o último slide, fim da nossa primeira aula. É um joguinho que a tia Camila encontrou, as peças dele, ó. Alegre, o antônimo, triste. Dormir, o antônimo, acordar. Terminamos aqui a nossa primeira aula e falamos sobre antônimos. Antônimos.